Olá meninas, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os perfis e os tipos de implante silicone que a gente pode colocar. Então, com certeza todos vocês já ouviram falar sobre, ah, vou colocar um perfil super alto, redondo, gota, moderado, né? O que que é isso? Então, os implantes têm um volume, então vamos colocar um volume qualquer, por 350 ml, tá? Esses 350 ml, eles podem ser distribuídos de maneiras diferentes, tá? Então, o implante mais comum que a gente tem hoje é o implante redondo, onde a maior parte dos pacientes colocam os implantes redondos, aonde esse volume vai ser distribuído da mesma maneira ao redor de todo o implante. Qual que é a outra maneira de a gente distribuir esse volume? O implante em gota ou o implante anatômico, onde ele vai ter mais volume na parte de baixo, ou seja, da areola pra baixo, e menos volume na parte de cima. Então, ele não vai ser um implante redondo, ele vai ter uma queda um pouquinho diferente. Esses implantes, gota ou anatômico, eles deixam um colo um pouco mais reto. Então, pra mulher que quer um colo mais marcado, eles não têm indicação. Agora, pra mulher que quer um aumento de volume, mas não quer que apareça que tem silicone, ou seja, uma coisa bem natural, às vezes, esses implantes têm uma indicação pra esse tipo de paciente. Mas como não é a maioria dos casos, a maioria das mulheres que às vezes querem implantes um pouquinho mais marcados, com o colo mais marcado, mais projetado, em geral, os implantes redondos que têm esse tipo de característica. Dentro dos implantes redondos, nós temos vários tipos de perfil. Então, o que é o perfil baixo, médio, super alto, super alto de estendimento? Quanto mais alto é o perfil, mais estreita é a base e mais alto é o implante. Quanto mais baixo o perfil, mais achatado é o implante e mais largo ele é. Então, o implante moderado tem uma base mais larga, um pouquinho mais baixinho. O implante é super alto, uma base mais estreita e uma altura maior. Quanto maior é o perfil, ou seja, mais alto é o perfil, mais projetada a mamã vai ficar. E, teoricamente, se a mulher tiver um índice de gordura um pouco mais baixo, mais marcado o colo vai ficar. Agora, existe uma diferença entre o colo marcado e o colo alto. Então, quanto maior a base do implante, mais alto o colo vai ser, ou seja, antes o colo vai começar. Quanto maior o perfil, mais evidente é a transição entre mama normal e o silicone. Então, tem essas duas diferenças que a gente sempre tem que pensar com a paciente o que ela prefere. Se ela quer uma mudança mais abrupta, ou seja, o colo mais marcado na transição, perfil super alto ou super alto de estendimento. Se ela quer um colo que começa mais alto, mas tem uma transição mais suave, teoricamente, um perfil alto ou moderado é a melhor opção. Então, tudo isso a gente vai decidir junto com a expectativa da paciente. Claro, tudo depende também da mama que ela tem antes da cirurgia. Às vezes não dá para pensar em um tipo de mama e querer que o silicone seja de um jeito, sendo que a mama é de outro. Então, tudo isso a gente vai ter que avaliar as medidas e os formatos para ver qual que é o melhor perfil que se adequa à sua expectativa. Tudo isso a gente vai ver na consulta. Então, vamos ver aqui alguns desenhos para explicar melhor a situação. Então, nós temos aqui, igual no exemplo, um implante de 350 ml. Se vamos olhar esse implante de lado, ele pode ter a base mais larga e uma altura um pouquinho menor, que seria o perfil moderado, por exemplo. Ou ele pode ter uma base um pouquinho mais estreita e uma altura um pouquinho maior, que seria o alto. Ou, por exemplo, o super alto, com uma base bem mais estreita e uma altura um pouco maior, tá? O que isso vai resultar no contorno da mama? Vendo de perfil, então, de lado, um implante mais moderado, você vê que o colo fica mais natural. Ou seja, essa transição aqui em cima, entre a pele natural do tórax e o início da mama, ela fica mais suave, porém mais alta. No implante alto, essa transição aqui já fica um pouco mais evidente. Então, eu fico um pouco mais abrupta, o colo um pouco mais marcado na transição. E no super alto, uma transição bem abrupta, ou seja, um colo bem mais marcado aonde ele se inicia. Porém, isso aqui e isso aqui só é possível, essa visibilidade dessa transição só é possível se você tiver um índice de gordura baixo na mama. E se tiver um índice de gordura alto, aí a transição fica ofuscada pela gordura da própria mama. Então, esse tipo de resultado é possível caso a mama tenha pouca gordura. Certo? Meninas, se vocês gostaram desse conteúdo, gostaram das informações, se inscreva no canal, compartilha com as meninas todas, me adiciona no Instagram e adiciona aqui também no Instagram e se inscreva no canal do YouTube, tá? Que pra gente ter mais conteúdos como esse, a participação de vocês é muito importante. Deixa o like e compartilha pra todo mundo. Muito obrigado! Obrigado!